Música Bem, paradido aplicado como virada, tá certo? Olha que legal, direita, esquerda, direita, direita do primeiro E terceiro tempo, esquerda, direita, esquerda, esquerda, nos tempos 2 e 4, tá? Na cabeça do tempo 3 a gente vai com a mão direita pro surdo Na cabeça do tempo 4 a gente vai com a mão esquerda pro tom 1, T, 2, T, 3, T, 4, T, 1 Você tá gostando? Então bora Curte, comente e compartilha pra ajudar a gente, pô O metrônomo, ele tá em 110 bpm Vem comigo 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Bora, tamo junto 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4